Salve, salve pessoal, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Minecraft Zoom. Hoje a gente vai fazer a amostra de insetos, certo? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam o episódio, já deixa o like, se inscreve no canal e bora jogar! Bom galera, vamos lá, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer a amostra de insetos, certo? E como a gente vai usar o schematic, eu já tirei as shaders. A gente vai fazer a amostra, tá? Pra isso a gente vai precisar de bloco de quartzo, deixa eu pegar aqui os blocos de quartzo e colocar aqui pra craftar. A gente vai precisar de muito bloco de quartzo, vamos ver aqui. Beleza, a gente vai fazer de concreto preto, de quartzo, certo? Basicamente vai ser só isso aí mesmo que a gente vai usar, quartzo e concreto preto. A gente vai fazer aqui, lembra que eu falei que ia fazer uma fonte? Pois é, desisti e a gente vai colocar essa construção aqui, cara. Eu vou puxar ela aqui e aí a gente dá uma acertada nela. E aqui está, galera, aqui está a construção, certo? Vocês estão vendo como é que ela vai ficar. É uma construção básica, não tem nada assim muito diferente, sabe? É simplesmente uma sala onde a gente vai colocar as amostras de inseto. É uma das últimas, depois no finalzinho a gente vai lá colocar os bichos lá, certo? Então fica aí até o final aí, galera. Vamos lá, vamos começar a colocar os blocos, mano. Vamos lá, vamos lá. Boa, galera. Aí finalizamos a construção, certo? Vamos descarregar aqui. Nossa, por que eu botar errado aqui, mano? Vamos dar unload, certo? E aqui está a construção. Espero que vocês curtam. Ó, eu fiz a pixel art do inseto ali em cima, certo? Estou com o comando fly ativado. E esse pixel art aqui é do meu inseto preferido, galera. Eu não gosto muito de inseto, tá ligado? Tem até um bloco ali flutuando. Mas esse aqui é o meu inseto preferido. Se for para escolher um inseto, eu escolho a joaninha. É o inseto mais da hora que tem, certo? Então eu fiz a pixel art dela aí, para deixar legal aqui a construção. Está tudo sem iluminação. A gente vai lá buscar a iluminação agora, certo? A iluminação vai ser diferenciada. Também vou buscar os vidros ali. Beleza, agora a gente vem aqui para a mesa do DecoCraft. Porque é aqui que a gente vai mexer. A gente vai fazer a janelinha, certo? São quatro vitros. Tá, beleza. Agora faltam as luzes, mano. Tá, beleza. Aqui é o seguinte. Aqui a gente vai colocar... E aí a gente vai colocar essas lâmpadas. São as lâmpadas de neon, fluorescente. Ah, não precisa. É só clicar. Nossa, melhor ainda. Melhor ainda. Eu pensei que tinha que pôr redstone, mano. Caraca, velho. Melhor ainda. Aí, ó. Nem precisa. Vai dar um pouco de lag, mas fica da hora. Porque fica meio que aquecendo, tá ligado? É como se estivesse aquecendo os insetos, cara. Agora a gente vai buscar os insetos lá e vai colocar aqui, ó. Vai colocar todos eles aqui. Certo? Eu já deixei vários deles separados lá para a gente trazer aqui. Bora lá, já era para eu ter trazido já, mano. Beleza, galera. Ó, abri tudo aqui já. Rapidão. Certo? A gente vai colocar aqui o primeiro bicho. Carpter Ente. Ente? É uma formiga esse aí, hein? Ente e formiga. Udtermite. Olha que louco. Jumil Bug. Bug. Bug Jumil. Eu queria saber o nome deles em português, velho. Não tem. Escorpiãozinho. Certo? Vou colocar todos eles aqui, galera. Vamos lá. Cookie de Fire Ente. Nossa, abelha... É... Formiga de fogo, velho. Meu, de onde que você veio, cara? Eu joguei você fora, velho. Ó. Tá, vamos colocar esse Crash Shop aí, chato pra cacete, mano. Ó. Aqui a... Aranha Camelo. Nossa, que louco. Scarab. Certo? Todos eles são cozinhados. Nossa, outro bicho chato desse. Esse aqui é o Thermite. Eles têm esse cookie de na frente porque todos eles são comestíveis, tá, galera? Carpenter Ente. Olha, formiga carpinteira, cara. Que da hora. Ó. Centopeia. Né? Alguns eu conheço. Esse aqui é o Bug. É insetinho. Inseto boladão. Ah... Outra centopeia. Tem duas centopeias. Ah... Larva. Não confunda com lava. Certo. Formiguinha. Formiga vermelha. Ah... Beetle. Beetlejuice. Insetão. Boladão. Slugs. As minhocas, velho. Affid. Nossa, esse aqui parece aqueles que brilham no escuro, velho. Scorpion. Wings. Botolite. Tá bom? Beleza? Calma aí, mano. Aconteceu alguma coisa errada. Calma aí que tem alguma coisa errada, velho. Calma aí. O que sobrou esse daqui, mano? Não tinha sobrado nenhum. Calma aí. Aqui tem o bug. Mas não tinha sobrado. Eu coloquei agora em um pouco e não tinha sobrado nenhum, velho. Que fita. Bom, a gente tem mais aqui mais algumas caixinhas, né? Ó, falta... Ó. Esse aqui é repetido. Falta quatro. Vamos colocar quatro. Tem alguma coisa errada, cara. Ele tá multiplicando esses insetos, maluco? Ó, tem mais quatro. Então vamos pegar mais... Mais case. Olha aqui, ó. Mas eu não vi o nome deles, né? Esse aqui é o Cricket. É o Grilinho. Essa aranha aqui é a Spider normal. Camel Spider. Aranha Spider. Esse aqui é o Outro Termite. Outro Termite? Eu não tinha colocado Outro Termite. Acho que tá repetindo, hein, velho. Esse aqui é Outro Cricket. Nossa. Ah, é só um modelo diferente. Mas tá bom. Vamos fechar todos eles aqui. Infelizmente, com o negócio fechado, não tem como... Como a gente ver, ó. Tá vendo? Por isso que eu fiz questão de mostrar, de falar antes de colocar. Ó, aqui eu vou colocar, pendurar uns negócios desse aqui. Tá ligado? São tipo umas fitinhas, mano. Muito legal isso aqui, né, galera? Colocar esse tintor aqui, né? Que precisa pôr, né? Vou bem aqui, ó. Esse tintorzinho aí. E aqui vai faltar, mano. Vou colocar aqui, ó. Como vai faltar? Então eu vou dar uma espalhada. Gostou da construção, galera? Ficou legal? Ficou bacana? Não sei. Tô me esforçando, galera. Eu não sou um bom construtor. Eu tento. Tá ligado? Tá ligado? Ah, Maria Júlia brincando esconde-esconde. Se escondeu lá atrás da flor. Beleza? Bom, vamos lá então. A gente tem que colocar quatro pinguim e dois ursos polar, né? Vamos lá. Colocar os bichos aqui. Cara, minha voz tá quase acabando. Certo? Tô até evitando fazer live essa semana. Pra poder guardar a voz tudo pra... Pros vídeos. Colocar aqui um malandrinho aqui. O outro malandrinho aqui. E esse outro malandrinho aqui. Vamos lá. Etiquetinha. Ó. Rico. Certo? Tá aqui. Os nomes de vocês vão aparecendo aí. Quem que deu o nome aí, ó. Teve um... Um cara só. O... O senhor sobrinho. Ele colocou o nome dos quatro... Dos quatro já de cara. Porque... Ele... Escolheu aqueles do Madagascar. E por um acaso. Muita gente deu like, né? Então... E muita gente também deu essa sugestão. Então nem adianta fugir muito disso. Tá ligado? Cadê? Ó. O Vinícius. Que pediu pra colocar... Peta. Que é a pinguim do Crash Nitrofield. E o outro cara que colocou também. Que pediu pra colocar também. Foi o Kaique. Ele falou. Pra colocar... Cadu. Tá bom. Nome de gente. Eu não gosto de colocar nome de gente em bicho, mas... Tá aí. Todos eles devidamente batizados. Filhotinho. Agora espero que os ursopolar não comam esses bichos, né, véi? Só espero isso, mano. Certo? Tá aí, o bitelão. E o outro vai ficar aqui. E o ursopolar. Um é o Brutus. Né? Que foi o Kaique que pediu. E o outro... Na verdade, o Kaique batizou os dois. É o Brutus e a Chara. Certo? Como ele teve bastante like, nem adianta ficar trocando, galera. Já era. Agora vamos colocar os dois tratadores. Certo? Ó. Um dos tratadores, galera, é o BW Brasil. Certo? Ele tá aí comentando em todos os vídeos aí. Tá aí, maninho. E o outro... Eu vou colocar aqui, mais aqui pra trás, aqui, ó. Vai ser, galera, o Gabriel Souza Soares, tá? Só que eu vou colocar só o Gabriel, pra ele poder representar todos os Gabriels. Gabriels. Beleza? Tá aí os dois tratadores. Eita, pega. Tô congelado aqui. E é isso. Deixa eu subir aqui pra ver como é que ficou. Subi bem aqui, ó. Aqui, ó. Temos aí os dois, bichão, boletão, bonitão. Deixa eu colocar mais um postezinho aqui. Tem um brick aqui, né? Bom, quase que não aparece esse negócio. Deixa eu colocar esse brick bem aqui, ó. Pronto. Aqui, um, dois, três, quatro. Vou colocar aqui assim. Vou pegar duas lampes. Uma, duas. Essa mesinha aqui foi uma roda, né, galera? A gente ter essa mesinha aqui. Pronto. Deu uma iluminada melhor. Depois eu dou uma iluminada melhor, cara. Tem que iluminar bastante, porque o ambiente... O recinto é grande. Tem que fazer um monte de rail também. Rail, deixa eu pegar aqui com os rails. Nossa, 64. Fechar aqui, concluir aqui. Galera, certo? Então é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui, já. Já vou finalizando. Você que não foi escolhido, galera. Por favor, não fica triste, tá, cara? Não fique triste, porque... Não tem como escolher todo mundo, cara. Eu queria muito escolher todo mundo, mas não dá, cara. Tá? Lembre-se. Vai ter o final ainda da série, onde eu vou colocar bastante gente. Então você pode entrar no final da série, cara. Não desista. Continue comentando, tá? Porque uma hora eu acho você, cara. Uma hora eu acho. Tá bom, galera? E é isso aí. Galera, espero que vocês estejam gostando da série, tá? Eu tô fazendo com muito carinho, muito amor mesmo. A gente tá numa busca de fazer o canal voltar a ter relevância. Vocês estão vendo aí... Nossa, que a gente tá passando por um mau momento. O canal tá com baixas views. Mas só depende de vocês pra voltar a crescer, galera. Então deixa o gostei. Enche a barrinha de gostei aí. Mostra o canal pra todo mundo. Fala pra eles. Vem ver esse vídeo aqui, cara. E fica aí no aguardo de vocês gostarem também das próximas séries que estão por vir. Beleza, galera? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei. Clica no like, galera. É muito importante. Mostra o canal pra todo mundo. Na sua escola, no seu trabalho. Na sua casa, na sua rua. Certo? E é nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Um vídeo de abraço. Valeu! Tchau, tchau.